Como que eu saí da estética convencional, atendia num quartinho da minha casa, tinha pouquíssimos clientes e cheguei a perder as clientes que eu tinha por causa da estética convencional, por causa de um produto específico, de um protocolo específico que eu usei, que eu vou te contar aqui nesse vídeo, eu já tive vontade de desistir, de mudar de profissão, como que eu saí desse cenário, zero clientes, zero dinheiro, pra onde eu estou hoje? Uma profissional que se tornou reconhecida, bem paga, referência na minha cidade com uma clínica de estética natural e hoje ensina milhares e milhares de mulheres profissionais da área da beleza e da saúde a se tornarem reconhecidas e bem pagas, ganhando de 3 a 10 mil reais por mês. Como que eu cheguei até aqui? É isso que eu vou falar pra você no vídeo de hoje. Qual que é o objetivo desse vídeo? Te inspirar, mostrar que você também pode, porque eu sempre falo que se um ser humano conseguiu, você também pode. E se eu conseguir, gente, se eu sair do buraco de onde eu sair, qualquer pessoa consegue. Então, esse vídeo aqui eu quero te inspirar pra que você tenha forças pra continuar, pra que você não desista da sua profissão, porque o problema não é você. O problema é a técnica que você usa, é o protocolo que você faz, é como você age no seu dia a dia e não você como profissional. Eu sei que várias vezes você já se sentiu incapaz, até mesmo você já se sentiu burra. Você falou assim, ah, será que eu não sirvo pra nada? Será que eu não sei realizar um protocolo? Será que eu não sei entregar um resultado? Será que as pessoas não gostam de mim? O que que tá acontecendo? Você não consegue enxergar o que tá acontecendo? Isso já aconteceu comigo com diversas alunas do tratamento facial por feito. Mas eu quero te falar que existe um outro lado, existe um outro caminho que eu quero te apresentar aqui hoje. Então, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética natural e criadora do curso online Tratamento Facial Perfeito, que é o único curso do Brasil reconhecido pelo MEC na área das terapias naturais, na área da estética natural, no qual eu formo terapeutas naturistas que ganham de 3 a 10 mil reais todos os meses com estética natural. E você pode se tornar uma delas. Você pode se tornar uma abelhinha da minha coméia e você pode contar uma nova história. Você pode ter esses resultados. Então, pra que você continue aprendendo aqui comigo mais sobre estética natural e como ter sua transformação de vida, eu vou te pedir agora pra você se inscrever no canal. Se inscreva agora no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. E aproveita e curte esse vídeo aqui agora, ó. Deixa o seu like, porque eu tô aqui pra abrir meu coração e contar um pouquinho da minha história pra que você também se inspire. Então, vamos lá. Como que eu comecei na área da estética? Na verdade, eu sou fisioterapeuta. Então, eu fiz faculdade de fisioterapia por 5 anos. Mas, quando eu tava lá no último ano da faculdade, eu decidi que eu iria fazer massagens pra complementar minha renda. Porque no último ano da faculdade, eu não teria mais como trabalhar no comércio. Então, a minha vida, né, toda ali, desde os 18 anos, eu sempre trabalhei no comércio. Trabalhava de sábado, domingo, enfim. E aí, eu consegui fazer faculdade, depois, né, de alguns anos ali, tentando. Entrei na faculdade, eu já tinha 20 pra 21 anos. E aí, gente, o que que aconteceu? Falei, agora, como que eu vou pagar, né, a minha faculdade se eu tenho que sair do comércio? Falei, vou começar a fazer massagem. Então, eu comecei na estética através de massagem. E com o acerto que eu tinha que eu sair ali do comércio, eu comprei uma maca, dois potinhos de creme e a escadinha ali e só. Era o que eu tinha pra eu começar meus atendimentos. Então, eu comecei meus atendimentos tanto em domicílio quanto num quartinho da minha casa bem pequenininho. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem como que eu iniciei. Nesse cubiculozinho aí, e a pessoa tinha que passar tudo por dentro da minha casa pra conseguir entrar nesse espaço pra ser atendida. Então, eu sei que muitas de vocês, às vezes, colocam em pecilho pra começar seus atendimentos em casa, porque fala assim, eu tenho vergonha da minha casa. Eu tenho vergonha da cliente ter que passar, né, por vários cômodos da minha casa. Eu tenho vergonha de atender a cliente aqui. Eu tenho medo da cliente não querer ser atendida aqui porque é na minha casa. Ah, porque eu atendo na minha casa, eu não consigo valorizar o meu trabalho. Porque eu atendo na minha casa, eu vou ter que cobrar mais barato. E aí você começa a colocar várias desculpas e começar a se colocar no lugar de inferioridade, como se você fosse uma pessoa inferior, como se você fosse uma pessoa que não é capaz. Mas isso aí é você que tá colocando em você mesma. São crenças, são pensamentos que você tá criando sobre você. E não que a pessoa tá criando. Ah, mas todo mundo fala. Todo mundo quem? Essas pessoas que falam isso pra você, que falam isso sobre você, elas são quem na sua vida? Elas são melhores que vocês? Ela é, por exemplo, uma pessoa que já tem um espaço estruturado pra atender, é uma pessoa que tem independência financeira, é uma pessoa que tá dando super certo na vida, é uma pessoa de sucesso, porque se for, aí tudo bem você falar, talvez essa pessoa pode ter razão. Agora, a pessoa que falar, não vai dar certo você começar seu atendimento na sua casa. Não vai dar certo você cobrar o dinheiro que você cobra, porque você tá começando agora e tá caro. Ah, porque as pessoas não vão querer fazer um atendimento com você, onde você tá hoje. Então, observa bem, quem que é essa pessoa que tá te falando isso? Você é uma pessoa que já percorreu por tudo isso que você tá percorrendo. Porque eu posso te afirmar que eu percorrendo tudo que você já percorreu, eu vou te falar, começa. Você precisa começar com o que você tem hoje, aonde você tá hoje, porque é assim que você vai chegar mais longe. não tem como você ver o resultado daquilo que você nunca fez, chegar no topo da montanha, chegar no topo da escada, se você não subiu o primeiro degrau. Então, todas as pessoas que são extremamente bem-sucedidas, elas nunca vão rir, nunca vão menosprezar uma pessoa que tá começando do zero, porque elas sabem como é começar do zero. Elas sabem como é começar de baixo. Então, só vai. Começa com o que você tem hoje. Porque o que vai fazer você se tornar uma profissional valorizada é o resultado que você entrega para as suas clientes. Então, como que eu me destaquei ali na minha casa? Com o resultado que eu entregava, com a avaliação que eu fazia, com o modo como eu atendia, com o modo como eu preparava o meu ambiente. Isso é tão real que eu já tenho muitas alunas do tratamento de passar perfeito que atende em domicílio, que atende em casa, que atende em espaços de parceria e que são profissionais reconhecidas e que estão ganhando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Por quê? O que importa é como você faz o cliente se sentir com o atendimento que você dá, o ambiente, você transforma depois. Não tem como você começar com tudo pronto. Então, eu comecei assim. Só que o que aconteceu na minha vida? Tava lá eu, né? fazendo as minhas massagens. E nada contra a massagem, tá bom, gente? Já fiz muita massagem, admiro aí as massoterapeutas, mas eu não me identificava 100% com a profissão, porque eu cansava muito. Então, eu já tive agenda cheia de massagem. Eu ficava atendendo o dia inteiro e eu lembro assim, como eu comecei no quartinho ali na minha casa, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, tinha um climatizador que pegava só ali na cliente e não pegava em mim. Então, cada cliente que vinha, eu tinha que trocar de blusinha, aí, né? Trocar lençol, aquele monte de coisa. E aí, eu ficava muito cansada, não conseguia ter um fluxo assim, ah, por exemplo, eu não conseguia atender mais de 7 clientes de massagem no dia, porque eu ficava cansada. e eu sou fisioterapeuta, eu sei a postura certa que tem que fazer, eu sei tudo certinho, mas me cansava muito. E eu falei, eu vou começar e ir para a área do facial. Por quê? Eu ir para a área do facial, eu vou atender cansada, eu vou atender sentada, no mocho sentada, o rosto da cliente. Uma região muito menor, eu vou gastar menos produto, então, eu vou conseguir entregar mais resultado, foi o que eu pensei. E aí, o que eu sabia fazer de facial? Limpeza de pele, que é o protocolo que todo mundo acha que é a cereja do bolo, só que não. E eu não conseguia entregar resultados satisfatórios com a limpeza de pele, porque as clientes vinham buscando tratamento para mancha, para ruga, para acne severa, e eu só achava que a limpeza de pele ali era retirar os travos, eu não sabia. Como fazer um tratamento personalizado? Então, as clientes que vinham fazer limpeza de pele comigo, uma vez, eu voltava a segunda. Aí eu falei, nossa, então qual que é o problema? Investi um dinheiro lá no kit que ficou parado, eu já sei, eu vou ver o que as pessoas estão fazendo por aí, o que as pessoas querem fazer. Comecei a procurar na internet e achei sobre peeling químico, e aí foi minha grande ruína, porque eu investi o resto do dinheiro que me sobrou em peeling químico para aplicar nas clientes que vinham fazer massagem comigo, para fazer protocolo facial e atrair novas clientes. E aí aconteceu que as minhas clientes começaram a ter muito efeito rebote, e eu perdi as poucas clientes que eu tinha. Então, quando eu perdi essas poucas clientes que eu tinha, fui xingada e perdi ali a minha reputação que eu demorei para construir na massagem, eu falei, agora cheguei na estaca zero, porque estava atendendo na minha casa, não tinha dinheiro, estava começando, não tinha dinheiro para investir em curso novo, tinha formado de uma faculdade, não tinha por onde começar, por onde continuar. E aí eu falei, agora chegou o dia que eu vou desistir da profissão. Provavelmente você está se sentindo assim. Você já teve vontade de desistir da profissão, mas a culpa é o produto que você usa, o produto sintético que você usa, a estética sintética que você usa, que não trata a pessoa, mas que mascara um problema, mascara uma situação que não é humanizada, que não trata ela como um todo. E aí você não consegue entregar resultado, você não consegue entregar uma experiência, você não consegue sair do determinado lugar, você fica num platô. Então você até começa a primeira sessão do resultado, a cliente ficou feliz, a segunda, mais ou menos, a terceira estabilizou. E aí o que vai acontecer? Você vai perder cliente, você não consegue fidelizar cliente. Então o grande vilão da estética convencional é o seguinte, a gente não consegue fidelizar o cliente porque chega uma hora que estaciona, não vai nem pra frente, mas vai pra trás. Entendeu? E aí a cliente fica frustrada, ela começa a faltar das sessões que ela tinha marcado com você. Ela começa a faltar dos agendamentos até que ela não vai mais e abandona o tratamento. Você fica aí se sentindo uma profissional frustrada, achando que a culpa é sua, quando na verdade não é você como profissional, é a metodologia. E aí o que pode faltar? Por que você está nesse cenário que você está hoje? Falta conhecimento, de verdade de entender o que funciona e o que não funciona. Então nesse canal aqui você vai ter acesso a vários vídeos sobre o que funciona. Mas então essa foi a primeira parte, quando eu entendi que tinha algo errado. É o primeiro passo, tá tudo bem, tem algo errado. Mas agora eu não vou sentar e chorar e falar tem algo errado na minha vida, minha vida acabou. Não. Como eu posso fazer dar certo? Como eu posso fazer do problema uma solução? Como eu posso reverter o jogo? Por que? Se tem gente dando certo, por que não eu? Aí gente, se uma pergunta que eu faço na minha vida é essa. Se aquela pessoa está dando certo, não é de inveja, gente, é de inspiração. Se tem pessoas dando certo na vida, por que não eu? O que eu tenho de diferente? Eu vou me capacitar para que eu dê certo também. Isso é determinação que fala. Então, opa, vamos lá que eu quero dar certo também. E aí, comecei a pesquisar. O que eu posso usar que seja de baixo custo, porque eu não tinha mais dinheiro para investir. Que funciona, que trata a pele da cliente de fato, que entregue resultado ali, nas primeiras sessões, para que a cliente não desanime do tratamento. E eu comecei a entender que o grande problema estava na falta de conhecimento de eu não saber. Entender sobre a fisiologia da pele da cliente, o que era aquela lesão que ela tinha, qual era a fisiopatologia da doença dela. Eu não entendia nada de pele, eu não entendia nada sobre a condição daquela patologia. Então, me faltava conhecimento de patologia, me faltava conhecimento de pele, me faltava conhecimento de fisiologia. Parece muito complicado o que eu estou falando aqui, mas eu descomplico tudo isso no meu curso de tratamento facial perfeito, porque você não tem que passar pelo que eu passei e aprender sozinha na marra, tá? Mas vamos lá. E aí, eu entendi que eu não tinha resultado porque o que eu usava não tratava, né? Eu fui entender também fisiologia do cosmético, a ação do cosmético. Aí eu descobri que existiam as argilas, óleos essenciais, óleos vegetais que realmente tratavam o cliente como um todo porque eles eram ricos em princípios ativos, né? Que são curativos, regeneradores, cicatrizantes, calmantes, hidratantes, antioxidantes, bactericidas, fungicidas e por aí vai. O único óleo essencial continha um grupo vasto, né? De princípios ativos que tratavam o cliente. Então, daí eu entendi que eu poderia fazer vários tipos de protocolos com os mesmos produtos. Então, o primeiro protocolo que eu lancei foi o detox facial. Depois eu lancei, né? Revitalização facial, clareamento vegano. E fui lançando, né? Protocolo pra pele mista, pra tratamento de acne, manchas de acne com poucos produtos. Então, eu comecei com três óleos essenciais e um óleo vegetal. Aliás, acho que foi um óleo vegetal e dois óleos essenciais e três cores de argilas que eu comecei. E dali eu desenvolvi diversos protocolos. E aí, quando eu comecei a divulgar pras minhas clientes que eu tava com uma novidade, que eu estava, né? Com uma novidade totalmente natural, que não ia agredir a pele delas. E usei, né? Seus nomes mais vendáveis detox facial, revitalização facial e comecei a divulgar nas minhas redes sociais, foi aí que o jogo virou. Então, da agenda que eu tinha cheia de massagem, eu comecei a ter agenda cheia de detox facial. Eu marcava detox facial o dia inteiro. E aí, eu comecei também a fazer a limpeza de pele natural humanizada. Então, eu comecei a aumentar a minha clientela na parte facial. E aí, aquele quartinho na minha casa ficou pequeno. E eu comecei ali naquele quartinho da minha casa ganhar de seis a sete mil reais por mês ali. A partir de então, o que eu fiz? Opa, agora aqui tá pequeno, preciso de uma sala de espera. Não tinha sala de espera. Preciso acomodar melhor minhas clientes. Então, primeiro você começa e depois você melhora. Começa e melhora. E aí, eu falei, agora chegou a hora de eu dar o passo de maior coragem na minha vida, que foi alugar um espaço para montar a minha clínica. Isso foi a clínica, né, espaço Jaqueline Massaro fisioterapia e estética. Uma das maiores ali na minha cidade. Porque eram dois andares de clínica, vou colocar o espaço aqui para vocês. E eu comecei ali sozinha. Depois eu chamei mais pessoas para trabalhar comigo, aluguei outras salas e não tive só a minha agenda cheia, mas a agenda cheia das pessoas que trabalhavam ali comigo também com a estética natural. E ali eu comecei a ganhar mais de dez mil reais por mês com as terapias naturais. Realizei vários sonhos meu, do meu marido, né, da minha família. E hoje eu estou aqui contando para você que quando você acha que tudo vai dar errado na sua vida, continua que lá na frente você vai ver o horizonte que você estava buscando. E aí como a estética natural deu tão, tão certo na minha vida, as pessoas começaram a perguntar, Jaque, como que você conseguiu esse resultado? Eu também quero aprender. Como que você está conseguindo isso? Eu também quero aprender. E foi aí que nasceu o tratamento facial perfeito. O único curso do Brasil reconhecido pelo MEC na área das terapias naturais que eu ensino para você do básico ao avançado em estética natural. Toda a parte de anatomia da pele, fisiologia da pele, manchas, acne, dermatite, fissorias, lesão autoimune, a gente tem toda a base, né, de envelhecimento cutâneo também, toda a parte sobre as lesões da pele, anatomia da pele. Temos módulo de argiloterapia, módulo de aromaterapia, módulo de cosméticos naturais, avaliação facial, e aí a gente entra com os protocolos práticos. Muitos e muitos protocolos práticos, desde a parte de tratamento de acne, rejuvenescimento facial, a parte de clareamento, não só de milasma, melanose solar, aí a gente entra, logicamente, com os espaços da pele, né, detox facial, espada de chocolate, espada de porcelana, revitalização facial, e temos a parte também das sobrancelhas, né, então a gente tem espada das sobrancelhas, temos a parte labial, a parte corporal, detox corporal, e muito mais. Então ele começou como um curso facial, depois você melhora, começa a melhora. Então começou o tratamento facial perfeito lá em 2020, com apenas 8 módulos, só tinha alguns protocolos práticos. Hoje o curso tem 15 módulos, mais de 100 aulas, e abrange toda a parte, desde facial até corporal. Então se você deseja se tornar uma profissional reconhecida, bem paga, como muitas alunas minhas do tratamento facial perfeito, que hoje ganham muito mais de 10 mil reais por mês, como você pode ver aqui agora, diversas alunas ganhando mais de 10 mil reais por mês, somente com estética natural, eu vou te convidar para você se inscrever na lista de espera do meu curso Tratamento Facial Perfeito. E se você quer conhecer um pouco mais também, em breve eu vou postar aqui para vocês um vídeo sobre a comunidade de tratamento facial perfeito para você ver o que te aguarda lá dentro da melhor e maior comunidade de estética natural do Brasil. Agora aqui nesse vídeo deixe o seu comentário o que você mais gostou, qual foi a parte que você se identificou, se isso já aconteceu com você ou não, como esse vídeo te ajudou a seguir em frente hoje. Eu quero te levar para o outro lado, eu quero que você tenha uma vida de abundância e prosperidade que eu acredito que você pode, agora você precisa acreditar também. Então é isso, vou ficando por aqui, um beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!